Fala meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um importante concurso público que se você estuda para a carreira de tribunais e também para a carreira de controle, eu te garanto, você não vai se arrepender de ficar aqui nesse vídeo até o finalzinho junto comigo porque hoje nós vamos falar sobre o certame do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão que a gente conhece simplesmente como TCE-MA, porque o status desse concurso é autorizado. Então sim, a gente já recebeu o aval para executar esse concurso. O edital no momento de gravação deste vídeo ainda não saiu, mas assim que ele sair a expectativa é que ele ofereça pelo menos 118 vagas que estarão distribuídas ou divididas da seguinte forma. A gente deve ter vagas para procurador, auditor e técnico de controle externo, gente. As vagas estão distribuídas mais exatamente da seguinte forma. A gente deve ter uma só vaga para procurador, 62 vagas para auditor de controle externo e as outras 55 oportunidades são para o cargo de técnico também de controle externo. No momento de gravação desse conteúdo, a banca organizadora ainda não foi contratada. Então a gente segue aqui na expectativa de que o nome da empresa que vai coordenar todo esse concurso seja divulgada muito em breve. Vamos falar agora de coisa boa. Chegamos no melhor momento do nosso vídeo, que é a remuneração, né pessoal? O salário inicial de um técnico do TCE MA é de R$ 10.423,70 e o salário final ali no finalzinho da sua carreira pode chegar na casa dos R$ 16.239,79. E o melhor de tudo, este cargo pede apenas certificado de ensino médio dos participantes. Então imagina só você sem faculdade, você ganhando uma remuneração dessa. Que tem um ponto muito interessante aqui. O salário inicial é de R$ 10.423,70, como eu já te disse. Mas além dessa remuneração, você também vai ter direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 1.000,00 e mais um auxílio saúde de R$ 365,00. Aí quando a gente somar todos esses benefícios com o seu salário base, aí no final do mês você vai ganhar ali quase R$ 12.000,00. E aí eu tenho certeza, esse é um valor para pouquíssimas pessoas colocarem defeito, né pessoal? E o outro cargo que a gente tem é o de auditor, só que este cargo, diferente do cargo de técnico, ele exige ensino superior dos participantes. E o salário inicial para auditor é de R$ 18.952,18. E o salário final é de R$ 29.526,88. E assim como o técnico, o auditor, ele também recebe exatamente os mesmos benefícios. E aí se você ficou interessado em participar desse concurso, o ideal é que você estude mesmo antes do edital ser lançado. E para você estar começando a se preparar para esse concurso, você já pode começar a estudar as seguintes matérias que eu vou te falar aqui agora. Português, afinal de contas, é o que a gente fala, né? E é uma matéria que está presente em todos os concursos públicos, independentemente da esfera desse concurso. Então é indispensável que você estude português. Você também deve estudar direito, né? Tanto constitucional quanto administrativo. Direito financeiro, controle externo, direito previdenciário, auditoria, contabilidade geral, contabilidade pública e também a administração pública, beleza, gente? Esse é o conteúdo programático que você já deve começar a estudar para este novo concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Inclusive, se você já estuda para concursos de tribunais, né? Se você já estuda aí para concursos fiscais, com certeza você vai se dar bem, digamos assim, estudando todo esse conteúdo programático que eu acabei de citar para você. Porque realmente as matérias de concursos de tribunais são muito parecidas com as disciplinas de concursos fiscais. Então, se você já participou de concursos fiscais, você sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, concurso de AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, que aí basicamente essas matérias que eu falei para você. Também quem já fez concurso para Auditor Fiscal, né? Aí no caso, para Cefaz, Secretaria da Fazenda. Também aí quem já fez concurso da Receita Federal para o cargo de analista tributário. Com certeza você viu algumas dessas matérias. Então, você vai ter aí uma certa facilidade para estudar todo esse conteúdo programático, para absorver todos esses assuntos em relação àquelas pessoas que nunca estudaram para concursos de tribunais e também para concursos da carreira fiscal. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no nosso canal. Um abraço e eu te espero aqui no nosso próximo conteúdo.